11 horas e 42 minutos no Rio de Janeiro, eu espero que vocês estejam desfrutando deste dia abençoado, próspero, feliz, preparado pelo Pai de antemão, acredito eu, pelo conhecimento, pela ministração do Evangelho de Cristo, vocês estão reinando em vida, em perfeita vitória, foi exatamente o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo de número 17, os que receberem a abundância da graça de Deus, reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Sejam todos extremamente bem-vindos a este programa Gotas de Sabedoria, estamos aqui todos os dias, de segunda a sábado, às 11h40, afinal, temos três programas neste canal, umas 5h20 da manhã, para aqueles irmãos que já acordam e precisam ouvir uma palavra de encorajamento da parte do Pai, temos este programa Gotas de Sabedoria, 11h40 e sempre a live, às 20h, trata de assuntos doutrinários. Eu queria falar com vocês, enquanto a minha esposa prepara ali o almoço, os vendedores de ilusões. Eu estive tendo a clara percepção de que os pastores, para manter as pessoas presas sobre o seu domínio, vende uma ilusão, se oferece ilusão. A ilusão é quando se cria um erro de percepção, um engano de sentido ou de mente. A pessoa, então, cria uma ilusão. Eu tenho visto as pessoas iludidas. As pessoas estão dentro do sistema religioso totalmente iludidas. As suas práticas ilusiosas induem a um erro de percepção. Chega um tempo que a pessoa de tão iludida, ela já não consegue mais discernir entre o que é certo e errado, porque aí, como ela se envolve numa areia movidiça, ela fica precisando, é mais cômodo para ela continuar acreditando que aquilo que ela buscou a vida inteira está logo ali, quando ela olha para o caminho percorrido, do que ela romper e verdadeiramente viver uma vida de fé. Viver uma vida de fé é algo extraordinário. É aquilo que você experimenta hoje, experimenta todos os dias. Nós não estamos mais presos aos dogmas. Não estamos aqui totalmente corrompidos, réprobos quanto à mente. E é exatamente isso o que as pessoas fazem com esses irmãos cansados, atribulados, feridos. Eu acho isso uma covardia muito grande, porque vocês sabem, os milionários não vão em busca da igreja. Os cientistas, os grandes estudiosos, os nobres, eles não vão em busca dessas ilusões. Quem entra nessas ilusões são as pessoas menos favorecidas, as pessoas feridas, que foram enganadas, pessoas que foram traídas. Então as pessoas, em busca de silenciar as suas dores, vão atrás desses vendedores de ilusões. Eles colocam na praca da igreja, pare de sofrer, venha para o culto da teologia, culto de libertação. Então vão atraindo essas pessoas em busca de realizações que não sabem, que estão comprando, pagando ilusões. Tudo isso que está aí é uma ilusão. Não existe isso. O que existe, na verdade, é que a pessoa precisa voltar a ter a percepção real. Ela precisa a discernir entre o Cristo, que é aquele que veio para os bens já realizados, e entra, então, a religião com a sua tentativa de levar o homem a Deus para alcançar alguma bênção material. torna-se, então, a pessoa escrava deste engano de sentido da mente. Isto aqui é criar uma ilusão. Eu acredito perfeitamente que você e eu temos um grande desafio. Tirar essas pessoas do ilusionismo. Havia um mágico, na minha época de garoto, algumas pessoas aqui vão lembrar, chamava-se David Copperfield. Ele criava uma falsa percepção da realidade. Ele induzia a mente, por algum ilusionismo, de fazer acreditar que ele cerrava o corpo de alguém ao meio, que ele entrava aqui, saía lá, aparecia ali. Isto é um ilusionismo. O que se apresenta aí fora como vida de Deus, como homens de Deus, como uma vida relacional, contextual, dentro da doutrina, é um ilusionismo. Aquilo não existe. Tem um sentido de induzir a minha mente, de me fazer acreditar que o que se oferece ali é uma realidade, só que tem um preço a ser pago. Quase sempre, os vendedores de ilusões reagem assim, como um David Copperfield, eles reagem iludindo as pessoas, induzindo-os a pagar um preço por eles estipulado para que eles alcancem as suas bênçãos. Repito, eu acho isso uma covardia, porque ali está uma manha frita, num filho que desapareceu três, quatro dias, e eles apresentam como bruxos, como videntes, como alguém que tem a lâmpada, a bola de cristal, naquele conto de fada dos mágicos, os ilusionistas se apresentam assim. Eu acho covardia, porque muitas das vezes são pessoas que estão desempregadas, e eles dizem, se você se lançar nesse propósito, se você se entregar nesse propósito, Deus abre uma porta de emprego. Ora, mas é exatamente isso que os teleonatários fazem, por meio de telefonemas falsos, dizendo, olha, você vai pagar uma taxa de 500 reais, então nós vamos te dar um emprego. Que 500 reais que a pessoa vai ter, se é exatamente isso que ela está atrás? Eu acho uma covardia, porque geralmente quem vai a esses lugares são as pessoas que estão em busca de comida, que não têm o que comer, que estão endividadas, que precisa ver uma resposta imediata, e aí, como não tem a percepção clara de que o que precisa fazer é viver por fé, entra, então, neste golpe religioso, nesses vendedores de ilusões, e são vítimas falsas do ilusionismo. Olha, o que o apóstolo Paulo disse na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículo de número 12, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuito. Ora, está claro que Deus já nos deu o que nós precisamos de forma gratuitamente, em termos espirituais, e é desse assunto que eu trato, você não tem que pagar nada. A graça de Deus é a dádiva do Pai, naquele madeiro, e Alça estava conquistando tudo o que você precisa para viver em nível espiritual, de forma boa, perfeita e agradável. Naquele madeiro estava a conquista, estava trazendo uma herança sobre os filhos. infelizmente, eles estão aí como agenciadores de Deus, mas não são, são vendedores de ilusões, eles não têm nada para oferecer, na verdade, são bruxos e feiticeiros, com suas manobras, enganam o coração dos incautos. Repito, sendo prolixo, infelizmente, eles não conseguem enganar os grandes empresários. infelizmente, as vítimas dos ilusionistas são pessoas de baixa renda, pessoas sofredoras, pessoas que precisam ver a sua panela com comida, pessoas que acabou o gás, cortaram a luz, e como precisam de resultados imediatos, entram no conto do vigário, entram no golpe dos ilusionistas. É por isso que é muito importante pregar o evangelho. É por isso que a cada dia nós vamos sendo encorajados a levar o evangelho em todas as camadas sociais, mas mais importante, aqueles que são mais fragilizados, mais vitimizados. Quanto mais você leva o evangelho a todos quanto possível, menos eles recebem o golpe do ilusionismo e deixam de acreditar em fita, em campanha, em copo com água, em posição de mãos depois de oração, quanto mais nós pregamos o evangelho e esclarecemos que a conquista daquele madeiro trouxe benefícios espirituais, mais as pessoas se veem livres desses algozes. Desses algozes. Esta é a minha luta, deve ser a nossa luta, compartilhar o evangelho da graça de Deus para as pessoas que estão no laço do passarinheiro, se vejam livres, transformadas, regeneradas, assim como nós estamos, livres, regenerados, transformados e acrescentando, andando seguros, tranquilos e sem temor do mal. Quero desejar a você uma tarde abençoada, perfeita em Cristo, logo mais às 20 horas estaremos com um assunto maravilhoso no que diz respeito à doutrina da graça de Deus e eu espero que você tenha esta forte percepção de que comprar ilusões chega. Os vendedores de ilusões estão aí, que eles passam as empresas religiosas deles para o filho, o pai jubila, o filho passa para o filho e a estratégia vai ser sempre a mesma. Venha, pare de sofrer, procure uma igreja mais próxima da sua casa, olha a chave da casa própria, olha a campanha de Gideão, olha o óleo de Davi, o meu cálice transborda, mas para vocês que foram regenerados, que tiveram os olhos espirituais abertos, vocês que receberam a graça de Deus, estão reinando em vida e em perfeita vitória, deixaram de ser vítima desses cães gulosos e hoje estão reinando em vida e em perfeita vitória. Eu vou ficando por aqui desejoso de que essas palavras sejam internalizadas, vividas, praticadas, confessadas e compartilhadas para que as pessoas rompem com esse sistema de feiticeiro, de vendedores de ilusão. Assim é, meu grande e caloroso abraço, até logo mais às 20 horas, graça e paz. e aí e aí